Fala galera, aqui é o Serloque Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como usar o plugin Beyond 20 do Google Chrome pra sincronizar as rolagens das fichas do site do D&D Beyond no Roll20 Esse plugin você consegue instalar no Google Chrome Ele fica habilitado dentro do Roll20 Aí você vai pegar aquela sua ficha que é possível criar lá dentro do D&D Beyond E nas rolagens da ficha elas vão aparecer direto lá no Roll20 Mas por que não usar então a ficha do Roll20 direto? Porque a ficha do D&D Beyond é mais dinâmica, mais customizável As opções das macros disponíveis no site do D&D Beyond São muito mais sofisticadas do que as que existem lá no Roll20 Pra D&D 5ª edição, ok? Bom, espero que vocês gostem, vamos lá Eu vou mostrar primeiro pra vocês como que está lá a extensão do Beyond 20 Lá no Google Chrome, no canto superior direito, nessas três bolinhas aqui Se vocês forem no menu Mais ferramentas, extensões Ele vai habilitar essa página que está aparecendo aqui pra vocês Vocês podem procurar aqui em cima, ó Beyond 20 Que é o nome da extensão Eu já tenho instalado ela aqui no meu Google Chrome, tá? Não vou instalar de novo Mas caso vocês não devam ter instalado Vai aparecer um botãozinho de instalar aqui É só instalar Que ele já vai começar, já vai vir habilitado Caso não tenha habilitado, você habilita nessa flag aqui E a princípio já vai funcionar Aí como é que você vai fazer? Lá no... Deixa eu mostrar aqui pra vocês a ficha agora do D&D Beyond aqui Ó Lá no D&D Beyond, tá vendo? Eu tô com a ficha do Simba Que é o clérigo anão lá da campanha infinita do Clube do XP Eu peguei ela porque ela tá mais completa, tá? Mas serve pra qualquer ficha Depois eu faço um vídeo pra mostrar como cria as fichas aqui Mas tem uns vídeos já na internet bem legais sobre isso Depois a gente pode fazer um Eu faço um, faço uma live Mas essa daqui já tá criada Qual a ideia? Perceba que tem muitas opções prontas aqui, tá? Muito mais opções do que as fichas que tem lá no Roll20 Da ficha do D&D que tem no Roll20 Por exemplo, eu vou pegar Eu tenho um machado de batalha Eu clicando aqui Ele vai habilitar aqui pra mim No canto direito as informações desse machado E esse botãozinho aqui em cima Fica disponível justamente pra você Usar essa extensão do Beyond 20 Quando eu clicar aqui Ele vai rolar o dado pra mim lá no Roll20 Eu já tô com o Roll20 aberto aqui, ó Tá vendo? Eu vou tirar esses dados daqui Essas rolagens aqui eu fiz pra testar antes do vídeo Tá vendo? Não tem nenhuma rolagem Lá na ficha Quando eu clico aqui, ó Ele já vem pra mim no Roll20 E joga Isso é possível porque ele habilita Aqui embaixo No canto inferior Direito do site Ele mostra aqui O plugin ativo, tá? E você pode perceber ele aqui em cima também Do navegador Ele fica ativo lá em cima A rolagem já aparece aqui Ele marca crítico Ele faz o dano Ele já faz toda a movimentação pra você Poxa, mas o ataque já tem customizado na ficha do Roll20 Você poderia usar a ficha do Roll20 direto É, mas por exemplo Dá uma olhadinha só nessa ficha do Beyond Que vocês vão ver que tem coisas mais legais Por exemplo É, bônus action Ah, quais são os bônus actions do meu personagem, por exemplo Aqui já tem uma coluna que mostra pra você Olha, olha, eu vou ter Eu posso ter Sei lá O Studio of Fate O Healing Worlds São bônus actions que tem no Clérigo, né? Se eu clicar aqui Ele me mostra os detalhes E eu posso rolar direto Tipo Isso Tem também Tem vários recursos lá Na ficha do Roll20 Mas essa daqui Ela é mais organizada Ela Eu posso fazer Eu tenho aqui as Shirt Host Long É Sesh O descanso Longo Descanso Curto Tem como eu subir E ganhar experiência por aqui direto Ele já vai customizando a ficha Se você for pegar uma arma Por exemplo Eu quero acrescentar uma arma Na minha lista de equipamentos Deixa eu fechar isso aqui Ó Eu vou Eu posso colocar uma arma nova aqui Assim que eu fizer A administração dos equipamentos Nessa abinha do lateral Ele vai ter disponível Todo o leque de armas Que está encadastrando Daí De Beyond Então ele já vem com tudo pronto Pra que você possa Customizar seu personagem Aqui Depois Deixa eu fechar Opa Depois você vir aqui Nas ações Ou nas spells Enfim Em todas essas opções Que já existem No Day De Beyond E faz as rolagens normais Ó Fica muito mais fácil De administrar Do que aquela ficha interna Que tem dentro do Roll20 Deixa eu jogar aqui pra lá Pra você ver Opa Aí A rolagem já fica pronta Bom pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês É um vídeo bem simples Só pra mostrar Essa Essa configuração Essa conversa Do Day De Beyond Com O Roll20 Através Do Beyond 20 Espero que vocês tenham gostado Façam proveito Desse plugin Dessa extensão Porque ele é bastante útil E inclusive É o que a gente está usando Lá na campanha infinita Do Day De Que está rolando Lá no canal Do Lucas O Clube do XP Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço Tchau